Carro Bendez, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Casa das Máquinas, quer comprar uma motocicleta, quer ver uma máquina de verdade, então vem para a Casa das Máquinas, as melhores motocicletas estão aqui na Casa das Máquinas, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Casa das Máquinas, esta BMW R1200GS, é uma 2011, esta é com controle de tração, mais ABS, por 37.900, eu disse, 37.900, agora olha a segunda oferta na Casa das Máquinas, BMW S1000XR, esta é uma 2016, com controle de tração, mais ABS, mais piloto automático, por 56.900, apenas 56.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas, mais uma super oferta, Honda CB1000R, esta é uma 2012, por 32.900, 32.900, e o que é melhor? Aqui na Casa das Máquinas, a negociação é rápida e fácil, vem para cá, vem trocar de moto, vem comprar a sua primeira moto, vem para a Casa das Máquinas, mais uma super oferta, Yamaha YZF, esta é uma R6, 2008, por 32.000, apenas 32.000, agora para fechar as ofertas, da Casa das Máquinas, nós preparamos para você, esta Suzuki GSX650F, 2013, por 23.900, apenas 23.900, então quer comprar uma motocicleta, quer ver uma máquina de verdade? Vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, porque a Casa das Máquinas tem as melhores ofertas, esperando por você!